Oi gente, muito obrigada por estarem voltando para mais um vídeo aqui, do vídeo todos os dias até o dia 31 de dezembro. No vídeo de hoje eu vou ter um bate-papo sincero, vou ser franca, abrir meu coração sobre parar de tonalizar o cabelo. Eu estou enfrentando algumas dificuldades neste período e eu quero dividir tudo isso com vocês. Se preparem para pegarem diquinhas de irem aí cuidando do cabelo sem ter que tonalizá-lo. É uma época do ano festivo, a gente quer ter o melhor look, então isso está conflitando os meus desejos com a agenda. Então quero dividir com vocês todas essas preocupações, dificuldades e também soluções. Lembrem que ao meio dia tem vídeo todos os dias aqui no canal, eu sempre esqueço, mas vou pedir, deixem um like aqui no vídeo que vocês ajudam pra caramba. Principalmente agora que eu estou na reta final de gravação, vocês não tem ideia do quanto vocês me ajudam quando deixam um like, um comentário, mesmo que seja emojis. Eu sou muito grata. E se tu está aqui acompanhando os vídeos e ainda não é inscrito, inscrito, se inscreve, é de graça. Bom, eu acabei de gravar a resenha deste protetinho aqui, este foi o resultado e eu comentei que eu parei de tonalizar o meu cabelo. E eu já imagino que talvez isso desperte algumas curiosidades e caso quem não está me acompanhando há muito mais tempo, vai ficar perdido. Ué, por que parar de tonalizar o cabelo? Vamos lá. Por que que eu parei de tonalizar o meu cabelo? Porque eu pretendo sair do ruivo e ir para o loiro. Contestalizando pra quem está chegando agora, que esse é o primeiro vídeo meu que assiste, eu fui loira, né, de farmácia, por muito tempo da minha vida. Eu só pintava o cabelo de loiro, às vezes eu fazia uns cabelos bicolor, cor fantasia, mas sempre predominando o loiro. Eu sempre gostei desta cor. Esta é uma cor, assim, muito apreciada na minha família também. Um vídeo muito bonitinho, que explica muito bem essa situação, é da minha sobrinha Patrícia. E eu vou deixar linkado aqui no card e também na tela final, se vocês tiverem curiosidade. Eu recomendo que assistam, porque quando eu assisti esse vídeo dela eu até fiquei emocionada. Mas muito que bem, voltando. Eu fui loira por muito tempo, acho que eu fiquei mais tempo da minha vida tingindo o meu cabelo de loiro do que usando ele da cor natural. E no ano passado, no mês do meu aniversário, em setembro, eu resolvi pintar o meu cabelo de ruivo. Na verdade, eu já tinha uma vontadinha e uma curiosidade de me ver ruiva há bem mais tempo. Mas, faltava coragem, uma vez que a gente sabe que depois que a gente põe o ruivo, tinturas com pigmentação vermelha no cabelo, é muito difícil de tirar. Eu acho que só mais difícil do que o ruivo é propriamente a tinta escura, o cabelo preto. Tu tingiu o cabelo de preto? Vai ser complicado de clarear esse cabelo. Então, por esse receio, eu demorei tanto para testar o ruivo. Acontece que eu vim para o ruivo e me encontrei. Eu amei essa cor. Gente, eu estou olhando agora no monitor da câmera e eu estou achando esse cabelo babadeiro, esse cabelo show de bola, esse cabelo pronto para uma festa de ano novo, sabe? Estou achando muito bonito, estou achando a cor bonita, brilhoso, ele tem um aspecto saudável e eu estou gostando bastante. Mas, a vontadinha do loiro está aqui me pegando, eu quero voltar para o loiro. Sinto muita saudade do meu cabelo loiro. Bom, se tu gostou dessa cor aqui, ficou minha nossa, que cor é essa? É o cabelo pintado com a 9644 da Beauty Color. Eu vou deixar o vídeo no card, que foi a última vez que eu pintei. E depois, tonalizado, quando esse ruivo começou a desbotar, eu tonalizei com o Capivara da Camarion Colors. E agora, está bem desbotado. É a tintura desbotada e a tonalização desbotada, esse é o resultado, tá bom? Voltando, eu quero voltar para o loiro. Eu estou num ciricutico, já tenho a tintura, mas eu não sei se eu vou precisar fazer descoloração. Tudo indica que sim. Então, por isso, eu parei de tonalizar o meu cabelo. Porque eu quero que o meu cabelo esteja o máximo possível desbotado para facilitar essa transição de cores do ruivo para o loiro. Nunca fiz isso antes, afinal, eu nunca fui ruiva antes. Eu já saí do preto, não era preto isolado, era apenas preto, para o loiro. Deu uma trabalheira, claro que teve que rolar tesourada, descoloração, um monte de coisa. Mas eu consegui fazer essa transição, eu acredito que agora será uma transição bem mais tranquila, bem mais fácil. Mas ainda assim, um pouco difícil, né? Não vai ser tranquilo. Uma vez que eu acho que já faz o quê? Vai completar um mês que eu tonalizei o meu cabelo, então ele está bem desbotado. E ainda assim, a gente vê o ruivo. A gente vê couro no cabelo. A gente vê uma certa distância do loiro. Mas é por isso que eu parei de tonalizar o meu cabelo. Por causa dessa vontade de sair do ruivo e ir para o loiro. Agora sim, quais são as dificuldades que eu estou enfrentando? A principal é que o meu cabelo, desde a época que eu era loira, ele tem a característica de que quando ele começa a desbotar, quando ele começa a perder pigmento, ele fica numa textura bem difícil. Ele fica espigado com as pontas bem, sabe, vassourinhas. Ele perde esse caimento aqui, ó, de cabelo saudável. Ele fica mais nuvem. É bem complicado. E assim, eu faço a tonalização, no caso ruiva, e pronto, o cabelo se ajeita. Então é realmente a falta de pigmento que deixa o meu cabelo mais difícil. Quando eu era loira, eu não fazia tonalização. Eu fazia, eu coloria de novo o cabelo, né? Eu retocava a raiz, puxava o loiro para o comprimento de pontas e pronto. O cabelo ficava ajeitoso novamente. Por isso que eu tenho o costume de dizer que o meu cabelo é dependente químico. Por causa disso. E é o que eu estou passando agora. Eu... É difícil o meu cabelo ficar legal. É difícil eu conseguir um resultado bacana. Agora ele está legal, né? Eu fiz esse tratamento que deu um resultado legal aqui. Mas... O que antes, quando o meu cabelo está com a tonalização em dia, Um shampoo e um condicionador já resolve e eu fico com um visual bacana, com um cabelo bonito. Agora é preciso shampoo, condicionador, um tratamento de choque, uma mectação, né? Sabe? Está complicado. Não é tudo que dá certo. Não é todo tratamento que eu faço que dá um resultado legal. Essas as dificuldades que eu estou enfrentando. E eu estou com receio. Eu estou com dúvida. Então, quem entende mais aí? Quem passou por essa... Se vocês já passaram por essa transição do ruivo para o loiro, por favor, Compartilhem experiências aí nos comentários, porque eu preciso dessa ajuda. Vamos lá. Estamos na primeira semana de dezembro. Eu estou gravando esse vídeo aqui na primeira semana de dezembro. Eu estou sentindo que falta pouco tempo para o Natal. E eu não sei se eu vou conseguir descolorir o meu cabelo E tingir de loiro a tempo do Natal e do Ano Novo. Teoricamente, seria simples. Descolore uma semana, né? Semana que vem. Na outra semana faz a tintura e já é o Natal e Ano Novo. Acontece que eu estou com medo de que eu manche na primeira descoloração. Sabe? Que a primeira descoloração não abra o tom o suficiente para eu já ir para o loiro. E daí você já pega ali no meio do caminho. Já está 24 de dezembro e eu estou com o cabelo manchado. Tendo que descolorir de novo. Ou passo a tintura do jeito que está para não estar mais ou menos no Natal. Sabe? Eu estou com essa... Gente, isso está consumindo tanto a minha cabeça que até sonhar eu estou sonhando. Eu hoje de manhã mandei uma mensagem para minha sobrinha Patrícia que já passou por essa transição. Ela já saiu do ruivo e foi para o loiro. E ela está me incentivando muito a fazer isso também. Obrigada Patrícia, porque a Patrícia compra as minhas loucuras. Eu convidei ela para vir para o ruivo e ela veio. Agora ela está me convidando para voltar para o loiro. E eu disse para ela hoje, de manhã, Patrícia, passei a noite inteira descolorindo o cabelo. Porque foi isso o sonho inteiro da noite inteira. E era isso. Ai, manchou. E agora? Pinto? Não pinto? Faço descoloração de novo? O cabelo vai aguentar? Gente, é essa a minha dúvida. Então, a princípio, eu vou voltar para o loiro. E é por isso que eu não estou mais tonalizando o meu cabelo. Mas, ao mesmo tempo, se eu ver que não vai dar tempo de eu estar loira no Natal, eu vou tacar uma tintura rupa de novo, gente. E daí eu faço a descoloração em janeiro. Quem já passou por isso, ou saindo do ruivo, ou saindo do castanho, do preto, para o loiro, quem teve que fazer aí uma transformação cabelística, me digam o que vocês recomendam. É por isso que eu não estou mais tonalizando o meu cabelo. Mas, por causa disso, estou enfrentando todos esses problemas na textura do meu fio, que quando está despigmentado, ele fica mais espigado. E estou enfrentando essas dúvidas, receios, de que eu não tenha tempo hábil de estar loira no Natal. E o Natal é muito importante para mim. Por favor, me ajudem aí com dicas, sugestões. Vocês já passaram por isso? Compartilhem. Vocês viram um vídeo do YouTube, onde a pessoa passou por isso e compartilhou a experiência? Deixem aí os links também para me ajudar. Muito obrigada por terem ficado até aqui nesse vídeo comigo. Vocês ajudam muito quando fazem isso, tenho certeza. Não esqueçam do like, não esqueçam que é vídeo todos os dias ao meio-dia. E se ainda não se inscreveu, este é o momento. Tu pode se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E agora tem a opção personalizada, onde tu escolhe que tipos de avisos tu quer. Se é só dos vídeos, vídeos e comunidade. Gente, explore esse sininho aí na inscrição. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis. Beijinhos e até amanhã com mais um vídeo.